O assunto hoje é bacana, tem a ver com live, nós vamos falar bastante disso. A Sigma está a 28 nesse mercado, sempre no mercado de vídeo, vídeo-produção, sempre apresentando soluções aí de tudo que você precisa em se tratando de vídeo-produção. Eu sou o Fábio Angelini, me colocam como embaixador da Black Magic Design aqui no Brasil. E é efetivamente, é o embaixador. Muito bom. Imagina que essa caixinha, eu consigo já ligar quatro câmeras nela, eu consigo ligar o microfone, eu consigo assistir o que está acontecendo e no começo eu ligava um cabinho USB no meu computador e conseguia fazer a transmissão, conseguia fazer uma live streaming. Eu me lembro que eu falava com os amigos e assim, poxa, mas não tem Multivill, o A tem Mini. O A tem Mini. Aí a gente começou a falar, pô, então como é que eu vou fazer uma live sem a monitoração dos sinais. Faltava alguns recursos para encaixar realmente nesse mercado das lives. E a chegada do A tem Mini Pro, aí foi aquela coisa assim de dar um... Dava até arrepio nas costas, né? Que você fala, poxa, agora colocaram o Multivill. Então a saída HDMI dele, você já tinha o Multivill, você já consegue assistir tudo o que está acontecendo. Eu vou até mostrar aqui, ó. Está aqui o que eu estou falando do Multivill, ó. Estou ligado aqui a minha saída HDMI no vídeo, assiste. E agora eu consigo assistir tudo. No A tem Mini, ele ficava assim, ó. Só o que estava no ar. Então com o Mini Pro, já falando da diferença deles, nós temos agora a possibilidade de colocar todas as câmeras, né? Ou não só câmeras, eu costumo falar câmeras, mas são as entradas de vídeo, né? Porque você pode colocar o que quiser. Inclusive misturando o sinal, né? Que já foi também uma evolução dos outros A tem, né? Quando o Pro chegou, a gente ganhou, então, o Multivill, que foi legal, o streaming direto pelo cabo de rede. Como eu tenho o vídeo assiste, para quem não conhece, não vou mostrar ainda, mas vou passar aqui para o Fernando, só para ele dar uma olhadinha aqui, ó. O que eu estou fazendo? Eu estou saindo, então, o HDMI e estou mandando aqui para o vídeo assiste. O vídeo assiste, ele tem áudio. Então eu conseguia mandar para ele e ver, e ver e ouvir o que estava acontecendo, né? Mas aí veio a Temmini Xtreme, aí com... Lembra do número de teclas? Eu contei, 210. 210. 210. De teclas. Conto... Não, e engraçado assim, porque, ó, ainda assim, esse já tem... Eu vou deixar você falar, já vou mostrar o nosso setup. A função dele ali, é. Mas, é assim, é muito legal a organização, a organização... A forma dele, né? A distribuição dos botões, né? A distribuição, exatamente. Você tem o espaço, a entrada na roda, a área das câmeras, a fileira que controla, que você vai falar, né? Que controla as black bands. O que você quer colocar no picture-in-picture, tem tudo isso. Tudo facinho, uma fileira de busque. Então, é isso. Não, ele veio, ele veio para realmente... O que vocês queriam? É, o que vocês queriam? O que está faltando? A saída de headphone. A saída dele. Pronto. Então, oito inputs, duas saídas, duas USB. Mostra o setup aí, que é o que... É, vamos mostrar. Vou mostrar agora um pouco dele aqui agora. Olha só que legal. Vamos lá. Eu estou com ele aqui então, com o Xtreme. Então, a gente já vê uma diferença dele. Deixa eu colocar um aqui do lado do outro. Olha só. Essa linha é o Mini, são quatro entradas HDMI. E agora o Xtreme são oito entradas HDMI. O que o Marcos falou, que eu acho que é muito legal, já vou mostrar aqui. O Mini, você consegue configurar a linha de áudio para cada uma das entradas HDMI. Além de eu ter as duas entradas analógicas, onde eu tenho volume, peço para ligar, desligar. Eu tenho aqui também, cada fileira dessa, o que condiz a cada entrada. Então, eu deixava. Quero ligar o áudio, quero desligar, baixar o volume, dar um reset nele, eu não sei o que aconteceu. Mais um pouquinho para o lado. Eu tenho uma área aqui dedicada para o Picture and Picture. A hora que eu clico aqui em On, já habilita. Que lado que eu quero esse pip? A área das transições, qual a duração, o tipo de efeito, tipo de saída. Já que ele tem uma saída agora que eu jogo aqui para o meu Multiview. Então, eu quero só assistir a câmera 1, a câmera 2, eu poderia escolher aqui. Já tem a opção ali para também mostrar que está gravando e mostrar que está fazendo a live ali, o On Air. Só que como o Marcos falou, faltou o fone de ouvido. Eu queria muito ali estar monitorando e não quero usar o Video Assist. Então, deixa eu mostrar essa parte traseira aqui agora do Xtreme. Olha lá o que os caras fizeram. Seus problemas acabaram. Se você quer realmente uma saída de áudio, agora eu tenho aqui a saída para estar monitorando esse áudio. Então, é só você colocar o fonezinho. Tudo que está acontecendo, você consegue agora estar escutando em tempo real, bem na hora que você está fazendo essa transmissão. O que mais que colocaram que ficou faltando? Vamos lá. O Pro já foi uma evolução, a saída HDMI, que você escolhe Multiview ou PGM. Mas eu queria pegar essa saída e jogar para um outro sistema. Ou está gravando essa saída. Eu não quero gravar nele, eu quero gravar no meu sistema. Eu tenho um gravador ali que eu quero fazer isso. Mas, poxa, só tinha uma saída. Então, eu precisava de duas. De novo, seus problemas acabaram. Olha só aqui no cantinho. Temos duas. HDMI 1 e HDMI 2. E USB tem, lembraram? Duas também. Olha lá que legal. Eu estou até... Deixa eu colocar aqui a câmera mais pertinho, Fê. Olha só que bacana. Então, agora eu tenho HDMI 1, 2, USB 1 e 2. Ou A e B, né? Além da porta de rede, que é para continuar fazendo o streaming. E ali, a entrada de energia dele. Mas, o que ficou muito mais legal? Porque agora... Deixa eu mostrar por aqui também, Fernando. Olha só. O meu primeiro, minha saída 1, eu deixo ela aqui para o Multivill. Eu vou mostrar que a gente tem como configurar, ajustar. Pô, eu queria que um preview ficasse maior. Eu quero ver aqui. Eu não vou gravar. Então, tira essa informação da gravação. Um detalhe aí que eles colocaram também, uma função que eu achei muito legal, a parte do áudio. Então, no seu Multivill, você já está vendo como é que está ali o resultado do áudio. Então, já é bem legal isso também. E a minha segunda saída, que é o que eu estou fazendo aqui, eu estou deixando ela para o PGM. Tudo que está indo para o ar. Então, agora eu consigo manter o meu Multivill e ter ainda um PGM aqui para trabalhar. Imagina isso. Eu estou usando aqui ele, que é prático. A gente montou aqui para a nossa live de hoje. Mas, imagina isso realmente em um estúdio de TV. Que você coloca ali duas televisões ali grandonas. Então, eu deixo uma para a Multivill e uma ali para ver o que está no ar. Virou um estúdio. Virou um estúdio. E ainda, as possibilidades, inclusive para a live, aumentaram muito. É o que eu estou fazendo aqui. Eu estou usando uma saída USB, então, para gravar. E a segunda saída USB, eu liguei no meu computador, tanto para mim configurar ele, se for preciso, porque eu também posso já usar pela USB. Mas o legal é que eu posso agora pegar o meu computador e usar ele para fazer um Zoom Meeting, por exemplo. Porque ele vai entrar pelo USB. Então, eu posso estar fazendo um trabalho e estar mandando todo esse PGM para o Zoom. Que o Zoom também estourou. Você viu que teve até, não sei se foi na Copa do Mundo ou na Copa América ou agora na Copa da Europa, que tinha até propaganda do Zoom ali, porque cresceu muito. Foi um sistema também que, uau, tudo o que precisamos ali, o Zoom resolve. Então, a ferramenta do Zoom ficou muito completa com a linha Atem Mini também. Porque eu ligo um cabinho USB, faço os cortes das câmeras e tenho mais recursos. Qualquer aplicação combina com ele. Sim, sim. Já testamos com o VMIX. Qualquer sistema, OBS. Já testei com o OBS. Sim. Já testei o da Microsoft Meet. O Google Meet, o Teams. Teams. Todos eles, todos eles. Fizemos na Canon uma reunião. Então, tudo isso, tudo que depende dessa USB, funciona. Funciona. E, ó, o StreamYard. Gente, eu não sabia como era. Eu não tinha testado ainda. Eu vi, eu achava que o StreamYard era software de, também, funciona absurdamente bem. Certo? Boa. Qualquer sistema que você jogue a porta USB, ele vai reconhecer como uma webcam. E, de novo, você não precisa nem de drive. Você não precisa instalar nada. Se você quer só essa função de estar mandando suas câmeras para ele, você não precisa de nada. Agora, lógico, uma das funções que já vem lá de trás da linha Atem é que você utiliza o software no computador para comandá-la. Que é o que nós falamos. E esse software é muito legal, que nós já fizemos muitas apresentações assim na feira, de pegar... Deixa eu ver se a gente joga aqui só para mostrar ele. Eu gosto muito daquele Meta Control. Deixa eu colocar ele aqui na tela. Sim, sim. Não sei se eu vou conseguir agora ligar, porque eu não estou aqui na sua mesma rede. Mas olha só que bacana. Esse cara... Deixa eu colocar aqui nessa camerazinha só para vocês verem. Olha só. Eu tenho todas as câmeras aqui para poder fazer o corte do meu celular. Estava outro dia no cliente e ele falou, cara, eu estou usando um celularzinho aqui na frente da câmera, porque eu mesmo faço as minhas transmissões. Ele faz videoaula e tal, então ele está aqui. Olá, galera, tudo bem? Câmera 2. Agora vou começar, vou passar um negócio no computador com câmera 3. Ele falou, nem fico com o Atem na mesa para não ter os cabos, eu fico com o celular ali na mão. É muito fácil. É devido à facilidade dele trabalhar por IP. Então isso, eu já vi bastante vídeo seu. Esse do IP, eu acho que é até um dos mais assistidos assim da linha Atem, porque a gente tem que ter um pouquinho do entendimento da rede para você configurar o teu computador na mesma rede que o Atem. Se ele está em uma rede com Wi-Fi, você ainda entra pelo seu celular e configura ele todo por aqui. Então isso ficou muito legal, porque a gente pode trabalhar de maneira colaborativa. O que isso quer dizer? Você está ali, eu estou aqui, os dois com o software do Atem. Então a hora que eu vou falar alguma coisa, você fala, deixa que eu tomo conta. Você vai lá e vai colocando. Eu me especializo em operar caractere. O outro fica para áudio. Cada um pode ficar em uma parte ali, ele ajustando. Alguém ajustando a colorimetria aqui, um pedestal de câmera. A parte de cores das câmeras, exatamente. Que é muito legal. Até, logo mais nós vamos fazer uma das câmeras, né? Não vamos falar muito delas aqui, não. É, vai ter uma live falando só de câmeras. Mas essa parte eu acho muito legal também. Porque hoje, agora eu vou mostrar aqui o setup completo, Fê, para a gente deixar um pouquinho aqui a galera entender. O que eu tenho aqui? Então eu estou usando o Atem Xtreme. Eu estou ligado aqui, que esse microfone é muito legal. Até falei que a gente usa ele para fazer as lives com qualidade, que é o Hollyland, o Lark 150. Eu deixei ele aqui para depois a gente fazer aqui uma transmissão usando ele também. Então ele está ligado aqui na minha entrada de áudio. Eu estou com as câmeras, que são então a Pocket 4K, que está aqui comigo. A Pocket 6K Pro, essa nova aqui que está bem legal. Eu estou com essa camerazinha pequenininha. Deixa eu cortar para ela aqui para vocês verem. Olha só que bacana. Eu gosto muito dessa câmera também, que é a Marshall ACV506. Usamos muito ela também, né? Essa câmera aqui, além de ser prática assim, para a gente poder estar movimentando ela, tem muita gente que gosta da área de igreja, porque ela é pequenininha, então ela fica ali no púlpito, não incomoda. A gente tem muito em bateria. Sim, dentro de lugares que você quer deixar ela. Rádio costuma utilizar, porque rádio ali o locutor às vezes está com aquelas telas e não tem espaço, ele vai ter que olhar por cima, então ele coloca ali no meio, nos computadores. Fica muito legal. É muito versátil. E SDI e HDMI. As duas conexões. Ela praticamente é o tamanho do CCD, né? É, exatamente. Ela é uma câmera que é. Então aqui no nosso setup, olha só que legal. As câmeras estão ligadas pelo cabo HDMI. Deixa eu voltar para cá para entregar para o Fernando. Então eu estou ligado aqui pelo HDMI. E esse HDMI está ligado aqui então na minha Pocket 4K e na Pocket 6K Pro. Agora, olha esse recurso, que é onde eu falo que o meu setup... Ah, eu estou com os dois vídeo assist, né? Só para deixar aqui todo completo o setup. Então está aqui, ó. Câmera Pocket 4K, 6K, os vídeo assist para monitorar. Está aqui o meu HD SSD para poder gravar. E o Atem Xtreme junto com o microfone Hollyland Lark 150. Agora, isso daqui eu acho muito legal. Deixa eu colocar aqui, Fê. Só para você ver um negócio. Eu vou criar um picture-in-picture aqui para vocês entenderem. Então olha só. Aqui eu estou com a câmera 2 no ar e a câmera 3 no preview. E com as pockets eu transformo isso em um verdadeiro estúdio de TV. E vou trabalhar igual um estúdio de TV. Por quê? Olha aqui no picture-in-picture. Essa é a câmera 1, ó, que eu estou olhando para ela. E está vermelhinho aqui, ó, o Tali Light. E a minha câmera 2, que está aqui, ela está verdinha. Então imagina eu aqui na minha posição, ó. Ali está vermelhinha e aqui está verdinha. Eu tenho que olhar para que está vermelha. Agora, se alguém faz o corte, ó, vou cortar. Tenho que olhar para outra câmera. E ela está vermelhinha aqui, o Tali. Então isso é um facilitador muito legal. E para você trabalhar, você tem essa facilidade. Como agora. Eu estou aqui perdido com o Fernando. Qual câmera? Qual câmera? Se eu estivesse ali com as pockets no meu estúdio, eu já conseguiria. Agora o Fernando, deixa eu tirar o picture-in-picture aqui para vocês. Então agora olha só que legal. Estou aqui começando mais uma live Sigma Talks com o Marcos Oliveira. Cortei. Ficou verde, aquela ficou vermelha. Eu já sei que eu vou olhar para cá. Então é isso. Estamos apresentando uma solução, o Atem Mini Extreme, que é muito potente, muito fácil de trabalhar e vocês têm a facilidade de usar as câmeras pockets e transformar num estúdio de TV. Então é muito legal esse tipo de recurso que ele consegue gerar com essa combinação entre câmera pocket ligadas por um único cabo HDMI. Eu não sei quem está nos assistindo. A galera da Sigma é bem broadcast, então acho que a turma vai saber depois. Até vão falar aí. Vocês conhecem o CCU ou o RCP? É um sistema que você conecta as câmeras broadcast num estúdio de TV e você tem um RCP ali, um remote control panel que é para corrigir essas câmeras. Olha o que a gente faz aqui. Eu quero colocar, Fê, só para você mostrar um pouco aqui do software, para mostrar para a turma, que dentro aqui na área do software eu tenho aqui a primeira aba, que é onde eu faço os cortes, é praticamente todo o meu painel aqui dentro. Eu tenho a área das mídias que eu posso colocar, por exemplo, vou colocar esse loginho aqui da live, eu posso jogar ele ou então vou colocar uma tarde, como se fosse o meu nome ali. Volto para cá, em dar o string key já está lá, coloco o nero, já apareceu aí uma notícia. Vamos tirar ele fora. Então eu vou vir aqui em mídia, escolho a mídia que eu quero e posso estar trabalhando com ela. Vamos deixar essa do ao vivo ali no cantinho. Vou deixar esse live aí na ponta. Então, ainda falando aqui do software, eu tenho uma área de áudio, que todos os áudios que estão chegando aqui disponíveis das câmeras, eles estão aparecendo aqui para mim. Inclusive o meu microfoninho, está falando aqui que está chegando aqui um áudio, que eu estou com esse Lark para a gente trabalhar com ele, então está entrando aqui o áudio dele. Só não está liberado aí na live, mas daqui a pouco a gente já vai usar. Mas eu quero mostrar isso aqui. Isso é incrível, por quê? Eu vou colocar aqui a câmera 2 no ar, para vocês verem. E justamente essa câmera que eu estou mostrando aqui no software. O que eu quero fazer? Eu estou aqui com essa câmera, a correção de cores, a gente deu uma ajustada aqui para ficar legal, mas eu queria deixar ela com uma tonalidade de câmera de estúdio. Eu quero deixar ela mais laranja ali, quero esquentar essa cor. Então o que eu faço? Com um único cabo HDMI, eu venho para cá, venho aqui para o software agora, Fê, só para mim dar uma brincada aqui com essa imagem da câmera. E vou fazer o seguinte, eu posso vir aqui no Gama e vou clicar... Ah, deixa eu fazer primeiro ali para ir ajustando. Perdão, deixa eu te dar o software. Aí, olha só. Eu vou pegar aqui, eu tenho Lift, Gama e Ganho. Então eu vou pegar aqui no Gama e vou ir arrastando. Deixa eu me olhar ali no monitor e vou deixar essa imagem mais quente. Vou dar mais contraste ali para ela, para ficar mais preto. Eu baguncei bastante, olha lá como é que está a minha imagem agora. Você vê como eu já mudei ali a aparência. Vou deixar aqui mesmo e vou voltar para deixar ela mais azulada então. Quero voltar para esse mesmo ambiente das luzes. Então eu venho aqui em Gama e vou arrastando ela, já estou ficando ali mais azulzinho. Pô, eu precisava dar uma saturação ali, eu preciso deixar o azul mais azul ali. Vou deixar mais azul, vou aumentar o contraste ali do preto para ficar mais preto ainda. Então isso que eu estou fazendo o ajuste é aqui no software e ele já está mandando esse sinal para a câmera. E agora esses 200 e quanto que você contou? 210. 210 botões. Eles ainda permitem isso aqui, ó. Vou mostrar agora com essa daqui, Fê. Deixa eu fazer um picture in picture só para vocês verem aqui no painel. Olha só que legal. A mesma função que eu tenho aqui no software, agora eu tenho aqui no painel. Então vamos lá. Vamos colocar câmera 2 no ar. Essa câmera que eu estou trabalhando. E aí eu tenho uma fileira aqui do áudio, igual da linha Atem Mini Pro, mas eu também tenho ganho. Então eu vou falar para ele, vamos dar mais ganho aí, eu tirar o ganho dessa câmera. Então eu vou lá clicando e vou deixando ela mais escurinha ali, ó. Dei muito ganho para ela. Vamos ajustar ali melhor até ficar em uma imagem mais bacana. Naí, shutter. Posso pegar aqui o shutter também, está fazendo esse ajuste aqui para ela. Posso pegar ali o black, ó. Vou fazendo os ajustes de pedestal, tudo direto no painel. Então, além do software, você consegue fazer esses mesmos ajustes aqui, direto no painel de controle. Então eles conseguiram transformar muito recurso aí para nós, né? Vamos aqui, então, um controle legal para lá. E tem mais uma coisinha que é bacana de mencionar. O tal do Tethering, né? Já chegou a falar para o pessoal. O Tethering ficou muito bacana também, né? Um facilitador para quem está na rua, né? Eu estou ali. O que eu faço se eu estou aqui, acabou a internet? Fiquei sem internet. O que eu faço agora? Isso é muito bacana. Você consegue pegar o teu celular, liga o cabo USB-C. Na porta USB-C dele também. Então você pode usar um cabinho normal ou isso daqui, ó. Deixa eu tirar o meu, só para mostrar para vocês esse adaptadorzinho que eu gosto muito de utilizar. Esse é um adaptadorzinho comum, ó, que você acha hoje na internet muito fácil. USB normal para USB-C. Então você pega o seu próprio cabo do seu celular, que você está acostumado a carregar, pluga, joga para cá, só tem que fazer uma manobra no celular. A gente tem que pegar o celular e avisar, olha, eu quero fazer o Tethering, que é um compartilhamento da minha rede, por USB. E a hora que você joga aqui, é só você configurar o streaming e ele já vai direto. Então isso é bacana. Tem até no Web Presenter novo, né? Sim, também já funciona isso. É verdade, é verdade. Imagina a hora que a gente está com o 5G realmente a todo vapor. É claro que a gente com o 5G vai querer agora fazer transmissão em 4K. Então vai, ah, vou ter que usar dois, três modos. Mas para fazer em Full HD, com 4.5G eu já faço e não tem problema algum. Então, galera, assim, o intuito é melhorar a live, né? Então, olha, vou melhorar a live de que maneira? Com equipamento, com acessível. Qualidade das câmeras. Acessível, aí a qualidade das câmeras. Se eu estou com Blackmagic, a minha estúdio também, ainda está maior. Mas assim, até uma pocket que foi feita para funcionar. Encaixou perfeitamente, né? Encaixou bonitinho. São câmeras de cinema que a gente usa para fazer live e transformando num estúdio de TV. Tem um super source fácil aí. Isso é legal. Vamos mostrar esse aqui antes de eu fazer a transmissão. O Fernando já está falando ali para nós do horário. Mas deixa eu mostrar aqui esse recurso que eu acho muito bacana. Vamos lá. Porque isso só tinha na linha ME. Só na linha ME. Cara, assim, a gente está acostumado a ver super source. Só na linha top, 5 mil dólares para cima. Não, no 1 ME para cima. 1 ME, 2 ME. Que começava a fazer esses recurso. 4, né? O super source, eles colocaram nessa linha que realmente virou um diferencial de produção. Por quê? Até então nós tínhamos isso aqui, ó. Quero fazer um picture in picture. Então eu joguei a imagem ali no cantinho. Eu posso escolher para baixo, para o lado. Agora eu tenho mais uma opção de estar maior. Trabalhar com dois picture in pictures. Até quatro, né? É, mas esse daqui eu tinha... Nós temos essa limitação. Mas, pô, eu queria fazer uma imagem colocando quatro câmeras. Eu quero fazer uma transmissão onde eu vou estar no zoom, num computador, recebendo um sinal do Rio de Janeiro. Outro zoom num computador ou no Google Meet recebendo do Rio Grande do Sul. Outro lá de João Pessoa, não importa. Ou seja, eu quero colocar esses sinais ao mesmo tempo. Então, olha o que eles fizeram. Deixa eu mandar para o Fernando aí. Super source. Deixa eu só tirar o logo ali para não atrapalhar. E está aí, ó. Um super search agora com quatro imagens. E cabem mais dois, hein? Cabe mais dois. Se eu colocar aqui ainda, ó. Aê! São seis. São seis no total. Incrível. Galera, é impressionante, né? É impressionante. São seis. E lembrando que esses quatro aí, se eu quiser fazer quatro cromas, eu faço? Pode também fazer quatro cromas. E o legal de fazer quatro cromas, que isso também ficou muito bacana, por quê? Primeiro, eu vou ter oito entradas, então eu posso colocar até um cenário virtual. Porque para cada entrada eu posso escolher um fundo diferente em movimento. Não tem problema. A única coisa que eu tenho que lembrar é que eu vou precisar fazer uma combinação disso. Eu tenho que falar, olha, é esse fundo ou essa entrada... Macros. Com essa entrada na frente. É isso. Então se eu faço o corte aqui eu não consigo, mas com macros é muito legal. É isso. É muito legal. E aí o que eles fizeram dentro das 210 teclinhas? Colocaram os botões de macro agora. Deixa eu cortar aqui para ele. Isso, é bonitinho. Olha aqui os macros agora. Bem lembrado. Então ao invés de eu ter que cortar ou enfiar um macro no ar, que antigamente eu só fazia isso pelo software, hoje a gente consegue ir lá e falar macro 1 é o meu cenário virtual 1, macro 2 é o cenário virtual 2. Continua no suíter para quem gosta de botar. E aí você vai cortando. Já é mais um recurso aqui incrível. E o Super Search, eu mostrei ele nesse formato, mas você pode trocar, você pode vir aqui no software. Deixa eu mostrar o software um pouquinho aqui para o Fernando. Só uma dica aí. Vocês podem mudar, você pode fazer a sua, a sua... Você monta o seu. Eu quero fazer agora com três câmeras. Então eu vou entrar aqui na parte do mídia e vou só trocar a estrutura de fundo aí para três câmeras e eu volto aqui para ele e falo, olha, eu vou trabalhar com três câmeras agora no meu Super Search. Deixa eu colocar ele no ar. Olha lá que legal agora. Então você faz a tua arte no Photoshop, eu pego uma arte da internet que você quiser, vai lá e ajusta. E posso modificar isso? Talvez alguém pergunte aí. Pô, mas eu queria talvez deixar essa câmera que está no detalhe maior. Pode fazer o ajuste que você quiser. Aliás, eu costumo brincar que com o Black Magic, normalmente a pergunta pode, a resposta é pode. Quase. É verdade. É verdade. Agora o Water Extreme, ele está muito mais fácil de responder o pode. O Super Source, ele... E assim, por isso eu insisti na pergunta, porque às vezes até o pessoal que tem o 2ME, o 1ME, às vezes desconhece. Não sabe como utilizar ele. O cliente nosso estava exatamente com essa dificuldade, ele tinha 2ME, que é o mesmo princípio. Sim. É o mesmo princípio. É, exatamente. Para montar... Software, tudo igual. Então, 1ME, uma coisa, o outro ME na outra coisa. Sim. Super Source, Super Source. Acabou. Macrinho, 1, 2, acabou. Resolve muito legal. É, o Super Source aqui ficou incrível. Ficou muito bacana. Isso é bacana, então. Ó, Super Source. O áudio, as milhões de possibilidades de USB, compatibilidade com o software, dá para melhorar ainda mais, né? É, eu acho que agora eles chegaram realmente num, não digo limite, porque falando de Black Magic, logo eles lançam outro com joystick aqui do lado, que vai fazer alguma coisa, mas eu acho que hoje a linha Xtreme, esse que eu estou ainda, é o ISO. Então, além de fazer tudo isso, lembra lá o que nós falamos do ISO, que ele ainda grava as 8 entradas e mais o PGM. Então, ele ficou muito completo. O streaming, deixa eu mostrar o streaming, Fernando, só para mostrar como é que faz. Eu vou fazer no canal da Sigma, até. Deixa eu ver se está liberado ainda aqui o canal da Sigma. Olha só o que a gente tem que fazer para o streaming. Eu estou aqui, né, normal numa transmissão, mas vou fazer uma nova aqui. Vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, uma nova transmissão. Então, coisas de YouTube aí, né, que não tem muito como mudar. Isso é deles. Vou virar aqui, vou até fazer para começar direto, ó, fazer uma transmissão. Então, o que eu preciso estar fazendo aqui? Eu vou copiar essa chave de transmissão, ó, copiar. Eu vou entrar lá no software do Atem. Eu tenho aqui Output. Já está falando que está ali para o YouTube. Vamos apagar essa chave que está aqui, colar essa nova agora. Escolho o tipo da qualidade do streaming que eu quero e vou clicar On Air. Se você mandou e essa luzinha aqui parou de piscar, ele já está transmitindo. Então, vamos voltar lá agora para o YouTube. E, ó, já chegou aqui o sinal. Já está me avisando, ó, que já está transmitindo. Inclusive, está no ar. Como é que eles conseguem achar esse daqui, Marcão? Está como que está? Você lembra como é que... Ah, é um canal de teste. Como é que eu consigo chegar lá no canal de teste da Sigma? É um canalzinho de teste, meu. É teste, é segredo. É segredo. É, o canal é m.oliveira.com.br. Bom, vai ficar lá no ar. Depois a galera vai lá e assiste ele. Depois a gente deixa lá e eu libero isso. Porque como é de teste, né, eu não divulgo. Ainda assim, tem 11 inscritos. Tem gente lá que quer ficar de olho. Mas isso daqui é muito legal. Aqui já está no ar. Vou cortar aqui para uma outra câmera, só para ficar ali aparecendo no cantinho dela. Vou deixar essa câmera aqui, daqui a pouco ele já atualiza ali no YouTube. O YouTube tem aquele delay, né, aquele atraso, óbvio, que eu estou mandando, está subindo. Mas já estamos no ar aqui direto com ele. Então, essa vantagem de você conseguir rapidamente, vai lá, stream, estou mandando. Corta um pouquinho para o YouTube, Fernando. Corta um pouquinho para... Ah, acho que você que tem que cortar aqui. Ah, é aqui, é aqui, é. Deixa eu mandar para ele aqui. Ah, é, perfeito. Olha lá, já está no ar, já está no ar. É isso, e podia ser com o celular, etc. Tanto faz. Eu vou, acho que chegamos no momento de responder algumas questões. Alguma coisa eu já respondi aqui no teclado, aqui, mas vamos lá. Tem, bom, alguém aqui perguntou sobre, peraí, a diferença do Mini Pro Pro Extreme. Acho que isso a gente já falou bastante, né. Estou com o Blackmagic Pro HD. E, por geral, é me falando que fica mais caro arrumar do que comprar um novo. Veja se o Fábio nos ajudar. Bom, isso aí... Vamos ajudar, vamos ajudar. Tô, né. Aí, tem que falar com a galera da técnica, mas não vamos perder isso, não. É caso a caso aí, né, peraí. Vamos lá. Deixa eu ver. Tinha uma pergunta interessante aqui. Belém do Pará, hein. É, aí sim. Obrigado, gente. Obrigado, muito bom. Obrigado. Boa noite. Tinha uma pergunta aqui. Ah, olha, Pebas na TV. Ele fala, e isso é um fato, né, que o Aten Mini, a entrada 1... Ela é especial. Mais potente, né. É, eles falam isso. E ele tá perguntando se isso acontece nos outros modelos. Você tem essa informação? É, respondendo essa pergunta que foi bem interessante, logo que chegou a linha Aten Mini, teve muita gente que falava assim, pô, eu tô colocando minha câmera, mas só entra na entrada 1, na 2 não, na 3 não. E, ah, se eu troco o cabo, porque até pra nós também, por ser uma novidade, o nosso medo era se realmente era um problema do aparelho ou se poderia ser um formato de cabo, porque o cabo HDMI também influencia muito. a gente sabe que pra vocês trabalharem, tem que procurar a galera da Sigma, que é a galera comercial pra indicar, ou a galera técnica também, porque o cabo HDMI é muito complicado. Não pode ser tão longo, a gente não pode falar, ah, eu tenho um cabo de 50 metros, esquece. Vai ter problemas, né. Então hoje, você tem que trabalhar com cabos de 15, 20 metros, eu acho que ainda consegue ficar legal. Passou disso, já é complicado, passou disso, já é complicado. E a entrada 1, realmente, o que que ela faz de diferente? A entrada 1 é a que toma conta... Ela é 4K mesmo? Segundo, segundo... A entrada 4K? Não, não. A entrada é só Full HD, só trabalha. O que falam, o que falam nos bastidores dos fóruns, é que ela seria 4K internamente, apesar de só detectar Full HD. De só pegar Full HD. Eu queria ver se isso tem algum fundo de verdade, né. Essa informação da 4K, eu acho que é mais especulação, viu. Nos fóruns da vida, é. Nos fóruns, lá o pessoal fala, olha, eu não tenho essa informação, eu sei que ela é mais forte. O que acontece com a entrada 1? Deixa eu mostrar um negócio aqui no software para vocês verem. Quando você está trabalhando com o seu projeto, nas primeiras versões, quando lançaram o Atem Mini, você tinha uma opção aqui, não, você tinha uma opção que falava o seguinte, quer seguir o que está na entrada 1? Então, a entrada 1, se ela tivesse em 30p, lá, 1080p, 30, então o projeto iria seguir a entrada 1. Então, não quer dizer que a entrada 1 seja mais potente, menos, acontece isso, que realmente a gente vê que, pô, eu ponho um cabo aqui, não funciona, no outro vai, isso é difícil a gente falar. Mas, nos novos, no próprio Atem Mini Extreme, já mudou. Ele já não tem esse seguir a entrada 1. Você pode ver que ele fica ali, ó, auto mode, que é mais ou menos isso. Ele vai falar, se eu deixar em alto, o que estiver chegando na entrada 1 é o que vai ser o meu projeto. Então, eu acredito que ele seja, ele tem uma entrada mais inteligente, vamos dizer, mas não que ela é um 4K que desmembra. Algum outro Atem faz o procedimento de gravar direto, né, todos que nós falamos, a maioria que nós falamos aqui da linha Pro, né, o que grava ali, então, tem que ser Pro, em qualquer Atem não, viu, o nosso... Sim, a linha Mini Pro, né, para cima. Então, Mini Pro, Pro ISO, Extreme, Extreme ISO, que grava. Os outros modelos, nenhum faz gravação. Então, vamos lá.